Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, vamos lá para as novidades, eu espero que você deixe seu like. Se você for novo, se inscreve no canal e não esquece de me seguir no Instagram que é arrobaveni__mods. Peço desculpas também por não ter trazido o vídeo ontem para vocês, porque recentemente aqui no Free Fire não está tendo tanta novidade assim, mas vou tentar trazer as novidades para vocês. E agora sim, vamos para o vídeo. Hoje chegou a nova caixa, plano bermuda, voltou com a panela e a prancha, mas adicionaram o emote também galera, bem que o GB falou que iria voltar, só que eu acho que só vai voltar desse jeito, por caixa tá, não sei se a parceria lá, a casa de papel, os itens vão voltar sempre, ou se vai ser igual as outras parcerias, tipo o Ragnarok que não vai voltar mais tá, mas que voltou em caixa, voltou algumas coisas. Então tá aí o emote, me disseram que estava fácil de pegar, eu tentei naquela minha conta cheia de diamantes, gastei quase mil diamantes só para pegar a panela, acabei pegando a panela e também peguei o emote por causa da troca. Só que eu não estava pensando em gastar os diamantes para qualquer coisa, porque me deram a ideia de testar os eventos aí para ver se está roubado ou não, se está difícil ou se está fácil, então eu acho que é isso que eu vou fazer nessa conta aí. Mas eu peguei o emote com 900 diamantes, foi bem difícil para pegar ele. Comentei quanto você gastou para pegar essas coisas e lembrando também que na troca tem as outras skins que estavam nas outras caixas, a skin do Lontreta, do Gelo e da Picape também. Eu vou mostrar algumas das novidades da semana para vocês, talvez vocês já saibam. Lembrando também que ainda não foi colocado o calendário semanal, vou falar só as coisas que eu sei, ainda deve ter mais coisas. Avisando já para vocês, amanhã é a roda do desconto, os prêmios principais é o Dino Arco-Íris, que já faz um tempinho que não volta ao jogo, mas agora vai voltar na roda do desconto. E o passe de Elite barato, o passe de Setembro barato, falei para vocês, esperem aí o passe que ele ainda vai chegar com desconto, porque não tem como a Garena falar uma coisa e depois não colocar. Não estava na loja Misteriosa infelizmente, porque lá tem um desconto de até 90%, mas a roda do desconto também é bom. Você pode conseguir alguma coisa por 9 diamantes ou com um desconto bom também, a partir de 60% de desconto mais ou menos. Dia 24 é a atualização e pelo que eu fiquei sabendo vai chegar uma nova recarga com uma skin do Dom Pisante. É galera, não vai estar tão legal a recarga assim, com um diamante você recarregando aí, um diamante você pega alguns tickets e com 500 diamantes você pega a skin Dom Cybernético. Essas daí são as recompensas de recarga. Tá valendo mais a pena você recarregar agora que você pega a parede de gel, a grande muralha, tá? Mas se você quiser esperar para alguma outra recarga mais pra frente. E lá no canal do Kugar, ele já mostrou girando o novo Ouro Royale, galera. Isso vocês já sabem, eu já mostrei várias vezes aqui no canal essa skin, porém eu não sabia que ela era unissex, tá? Eu achei que teria tipo o conjunto para os personagens femininos e o conjunto para os personagens masculinos, mas não galera. É uma skin unissex, se você está usando o personagem feminino, o Ouro Royale vai estar com o personagem feminino. E se você estiver com o masculino, aí vai mudar para o personagem masculino. E assim galera, eu nunca vi a Garena trazer uma skin unissex aí para o Ouro Royale. Eu achei interessante isso, mesmo muita gente não gostando, tá? Porque a maioria só gostou do tênis, eu também só gostei do tênis aí. Quem sabe a camiseta dá para fazer alguma coisa, mas o resto eu não queria usar da skin não. Ah, isso daí é já na quinta-feira, tá? Porque o Ouro Royale não chega junto na atualização agora, é um dia depois. E o Diamante Royale também, tá? Eu acredito que seja a skin masculina, porque acho que os últimos dois Diamante Royale foi a skin feminina, que foi do pacote Réia. E agora é o pacote La Casa de Papel, que é feminino também. Então eu imagino que seja a masculina. Mas quem sabe venha a feminina de novo, eu não sei dizer a vocês qual que vai ser a primeira, tá? Mas não importa a ordem também, porque as skins estão muito bonitas. É uma das que eu mais gostei dessa atualização e ainda tem mais, tá? Ainda tem mais por ver aí. Então vamos ver as próximas skins. Na sexta-feira tem um web-evento, só que ainda não estou sabendo qual que vai ser, tá, galera? Então ainda não sei dizer a vocês qual que é o próximo web-evento. Mas no sábado já chega um novo Arma Royale, galera. Que é a skin da MP5 e eu mostrei, acho que esses dias aí para vocês, a skin. Eu falei, pode ser que seja a Arma Royale, mas eu não imaginei que seria agora. Mas vai ser agora já, galera. A MP5 Realeza Boxeadora. Então esse tema aí de boxe, eu já mostrei as skins aí desse... Não é um evento, né? Tipo, é algumas coisas no tema do boxe aí que vai ter ao longo dessas semanas, hein? Eu chuto que em até duas semanas as skins chegam. Eu tô chutando, tá? Eu não sei se eu vou acertar essa, mas... As skins são essas daí, eu já mostrei algumas vezes aí pra vocês, não vou mostrar muito aí. Mas pode ser, o Morpheus tinha falado ontem que pode ser que a skin masculina venha no web-evento da sexta-feira. E eu já vi gente aqui no canal comentando que gostou da skin, ó. Vai chegar mais cedo do que nunca a skin. Então, como eu falei, né? O foco aí falando sobre o novo Arma Royale. A skin da MP5, ela não é uma skin... É uma skin simples, digamos assim. Tem um efeitinho assim e tudo mais. Mas é bonita porque eu achei que tava faltando mesmo a skin da MP5. E agora vai vir aí mesmo. Sim, galera. Eu não esqueci da skin da M60 que até hoje não veio pra gente. Que é a M60 Herdeiros de Kami, que é da Incubadora. Eu não sei porque eles não trouxeram até agora a skin. O que eu acho que pode acontecer com essas M60 é que eles podem trazer lá pro final da Incubadora dos Herdeiros de Kami. E deixar do boxe agora. E eles deixarem só essa M60 pra depois. Tem a Katana, ainda tem um monte de coisa. Pra chegar nesse tema. Aí pode ser que eles deixem lá pro final. Ou pode ser que eles coloquem no Escolha Royale, como fizeram com a M1887. Ou algum web-evento. Mas que eles tem que trazer essa skin, eles tem. E mais ou menos lá pro domingo ou segunda-feira, sabe? Dia 27, dia 28 mais ou menos. Chega a pré-venda do novo Pass de Elite. Tá passando aí pra quem não tinha visto ainda o Pass de Elite. Eu vou mostrar mesmo. Já tinha mostrado em vídeo aqui pra vocês. Mas tá passando aí completo pra vocês verem como que tá o passe. Já comentei sobre ele. E tem duas coisas que eu quero falar sobre ele. Uma das coisas é que o nome dele mudou, tá? Eu tinha até esquecido o outro nome que ele tinha. Mas agora vai ser a Lenda de Anubis 2. Porque já teve um ano passado que é lá dos Deuses do Egito. Então já teve esse passe de Elite lá no passado. E agora vai ter o 2 dele. A Garena tá fazendo muito... A versão 2 dos passes de Elite. Talvez seja de... Porque eles, sei lá, se arrependeram de fazer o de antes. Ou é porque eles quiseram melhorar o de antes, tá? Mas ficou bem bonito o passe de Elite. Os itens estão valendo muito a pena pra comprar o passe de Elite. Essa é uma das coisas. E outra coisa é a pré-venda, é claro, né? Eu não vou falar que vai ser a pré-venda. Eu não vou mostrar a pré-venda, tá aí. É uma das caixas de loot, ó. Assim, toma cuidado pra você comprar essa pré-venda. Porque esse passe tem duas caixas de loot. Uma caixa de loot vai tá lá dentro do passe. E a outra caixa de loot vai tá na pré-venda. E as caixas de loot é muito igual, galera. Então se você quiser comprar a pré-venda, pode comprar. Porque você vai ter duas caixas de loot pra ficar revezando. Ela tem... É pouca coisa que é diferente das caixas de loot. Mas sobre o passe é isso. Parece que foi ontem que eu tava falando pra vocês do passe de outubro em julho. Eu falei pra vocês. E agora já chegou. Foi muito rápido. Mas é isso. Aparentemente já foi confirmado pela Garena. Acho que foi Garena Latam que confirmou a data mesmo do evento. Dia principal, no caso, do dia do Buia, galera. Que vai ser dia 24 mesmo. Mas dia 24 de outubro, tá? Não vai ser dia 24 de setembro. A Garena do Vietnã lançou mais um videozinho daqueles que a Kelly fala sobre atualização, tá? E dessa vez ela tava falando sobre várias coisas aí que vai ter na atualização. Da ilha de treinamento, das armas, a mudança nas armas. Mas principalmente o evento dia do Buia, né, galera? E pelo que eu vi aí, é um evento que vai ter uma aba própria também. Tem várias coisas aí pra você ficar no ranking. E tem... é meio que um joguinho aí. Não sei se é um jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, tá? Eu não sei explicar direito. Mas aparentemente você tem que pegar as caixas. E com essas caixas vai ter uma troca, galera. E eu vou congelar a parte que tá na troca pra vocês verem. Eles não mostraram as recompensas. Como vocês podem ver, eles colocaram tickets ali só pra deixar mesmo. Eles não mostraram o que que vai ser. Mas percebam ali que ali do lado esquerdo tem a skin masculina, sabe? É igualzinho da Redenção. Lembra que eles colocaram a skin do Fogo Faminto lá pra fazer a troca e tudo mais? É igualzinho, galera. Então pode ser que a skin masculina seja de graça. Vocês sabem que todo evento grande, a skin... Uma das skins é de graça e a outra das skins é paga, tá? E imagino que a skin masculina dessa vez seja de graça. Porque da última vez foi a skin feminina que deu de graça, tá? Então pode ser que dessa vez seja masculina. Mas a gente só descobrindo mesmo no dia do evento que ainda falta muito, tá? Inclusive falta algumas semanas ainda pro evento chegar. Então é por isso que eu não quero comentar ainda muito pra vocês. Quando atualizar o jogo, imagino que tenha mais novidades sobre esse evento. Mas tá aí no card caso alguém não tenha visto tudo que eu mostrei do evento. Já mostrei várias coisas. Inclusive as skins principais. Mas eu tô mostrando de novo já que eu acabei de falar pra vocês. As skins podem parecer bonitas demais pra ser de graça. Mas eu imagino sim. Tem que ter uma de graça nesse evento. Se não tiver... É bem triste, hein? É bem triste aí. Porque todo evento agora é... Todo evento grande que não seja de parceria. No caso isso aqui é da Garena mesmo. Então uma das skins é de graça. A última vez foi a feminina que foi no aniversário. Imagino que a masculina seja agora. Bom, mas foram essas as novidades do dia. Amanhã eu trago mais novidades pra vocês. Se tiver alguma coisa que eu não falei que vai ter no calendário, eu falo pra vocês amanhã também. Tive que reduzir aí algumas novidades. Porque se não, vai ficar sem novidades pros outros dias. Aí fica um dia faz vídeo, outro dia não. Então essa ideia é bem chata. Então eu quero trazer vídeos todos os dias aqui pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações. Porque tem vídeos todos os dias aqui no canal. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.